Eu sou um peão de estância Nascido lá no cartão E aprendi desde criança Para ter tradição Meu pai era nunca o último E meu pai era mesmo o último Mas eu lembro de andar em mim E quando alguém perguntava Por que nem mais gostava O velho que eu ensinava Churrasco, ponte, ponte Mandando que a penteu é É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, ponte Mandando que a penteu é É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Quem tá feliz é um grito aí? Você? Vocês reconheceram? Então vai, manda essa aí O que eu não acompanho? No churrasco, ponte É isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arreventado Eu tô aqui com pelos galbão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando virou com a estrela nova Tenta chaveira já quase no caractere O pinto já veio nele, chão da estrela varinha Enquanto uma saraculha vai cantando um treinado Me escuta o seu sonho Ela não precisa ter nele, chão pode escondido Na boca da noite me aparece E eu venho já cantando em casa Pra te cantar com a cancha errada É esse o salinho de mar, tá aqui? Oh, demais! Oh, demais!